Hoje estou mudado em um bichinho de pelúcia Fico só imaginando o coradinho se colar Tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho se o sim dá pra ela Mas se ela ficar com aquele olhar Onde tinha que estar, que mal de mim Eu vou chorar mais uma vez Se ela me mal cantar Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar a ficar Toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito no vazio E me agarro nesse luxo que é dela Diga o que faço por aquela Palavras e pintadas de coréu Para o meu amor, se eu tô curindo Toda vez, toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito no vazio E me agarro nesse luxo que é dela Diga o que faço por aquela Palavras e pintadas de coréu Para o meu amor, se eu tô curindo Hoje eu tô cantando um mundo cheio de dança Fico cheio imaginando como a dia se comunica Tem brincado no horário que ela passa aqui na rua Pensando dia a dia se utiliza pra ela Mas se ela ficará com aquele olhar De dignidade, de mar de mim Eu vou chorar mais uma vez Se ela não falta cá Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar Pra ficar Toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito no vazio E me agarro nesse luxo que é dela Diga o que faço por aquela Palavras e pintadas de coréu Para o meu amor, se eu tô curindo Toda vez, toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito no vazio E me agarro nesse luxo que é dela Diga o que faço por aquela Palavras e pintadas de coréu Para o meu amor, se eu tô curindo Pra o meu amor, se eu tô curindo Tchau, tchau10 Tchau, tchau